Sou Murilo Gan, estou aqui na feira do empreendedor do Sebrae, mostrar para vocês alguns negócios interessantes e pessoas interessantes por trás dos negócios. Aqui é a Fruit Truck, eu achei interessante a história do Adriano, o empreendedor por trás da parada. Vou interromper, eu acabo aqui no meio do pitch, será? Vamos esperar, vamos esperar. Desculpa. E aí, papai, beleza? Beleza, cara. Ó, eu queria que tu explicasse a Fruit Truck, a resenha diferencial, mas eu queria mais compartilhar um pouco a tua história, porque eu achei legal. É uma história que eu acho que é um padrão que se repete constantemente, né? Então, como é que foi que tu chegasse nisso aí? Vamos lá, meu nome é Adriano, eu sou Adriano Correio, eu tenho 30 anos, eu sou, era gerente de TI e professor universitário. Há três anos atrás, eu tive um bichinho do empreendedor, que falei, meu, preciso me dedicar para alguma coisa. Eu sempre pensava assim, cara, como seria realmente não trabalhar, se divertir, ter prazer. E aí, comecei junto ao meu trabalho, comecei a trabalhar com eventos, pensei na foodstria, comecei trabalhando com eventos, com alimentação, me desliguei da minha empresa. E aí, meu pai... Mas qual foi o timing? Tu se desligou da empresa, depois o negócio estava moendo já, qual foi o momento que tu... Três meses depois. Comecei o negócio, três meses depois, eu falei, cara, já validei aqui na rua, só não vendia açaí em velório. Cara, eu acho que esse negócio pode acontecer, só que eu sempre tive aquele medo, que todo mundo que quer empreender tem. Ou eu posso abrir um negócio e colocar alguém para tocar, mas se falhar, nunca vou saber se eu me dediquei 100%. Foi aí que eu falei, não, eu vou me desligar. Foi aí que meu pai ficou um mês sem falar comigo, porque o filho dele tinha que trabalhar numa carreira, aposentar, 45 anos na mesma empresa. Existe um padrão de vida profissional que foi mistificado, como se fosse um único caminho. E assim, você falou uma coisa muito legal, ser feliz no trabalho, criou-se uma associação que trabalho tem que ser um negócio de sofrimento. Até a origem da palavra trabalho vem de tripálion, que é o instrumento de tortura, sabia? A palavra trabalho. E assim, é possível ter uma carreira, um trabalho feliz dentro de uma corporação, é possível, mas empreender é sempre um caminho em que você pode fazer escolhas, você comanda a parada, que foi o caminho que você optou. E é, cara, e é contagiante, porque assim, na minha família, eu não tenho uma família de empreendedor, e eu comecei a empreender, as coisas começaram a caminhar, não é fácil, é muito difícil, por isso que tem que ser prazeroso, porque senão você não aguenta. E assim, e começa a contagiar, cara, pô, já tem um primo que começou a pensar num café, e o outro que, e você começa a virar meio que uma referência na família, as coisas começam a acontecer, e, pô, cara, é muito bacana. O cara devia emplacar a sua frase, tem que ser prazeroso, senão o caba não aguenta. Não aguenta, não aguenta. Eu ficava estressado com isso, só que hoje é outro lado da moeda, eu tenho muito mais problemas, mas a felicidade que eu tenho de sentar meia-noite, porque eu sou mais produtivo à noite. Meia-noite, puta, vou criar alguma coisa, o que eu vou fazer é um negócio diferente, pô, peraí, vamos pivotar, vamos pivotar. E a gente, eu trabalhava em, eu cheguei a trabalhar com a oxigênio aceleradora de startups, então eu tenho um mindset de startup voltado pro varejo, que não é comum. Startup, o cara acha que é um aplicativo, cara, eu tenho um mindset de startup, que é pivotar o negócio, fazer acontecer, rodar e ver o resultado, sem esperar um... Mostra aí qual é a razinha tua aí, mostra aí, chega aí, galera. Essa bike aqui, isso aqui funciona só, H? Cara, isso aqui, isso aqui é simplesmente estético, tá? Isso aqui é uma bike penifarte, a bicicleta inglesa de 1870, porque aqui que eu costumo falar, nós não somos, nós trabalhamos com açaí e cupuaçu, que são os produtos principais, mas nós não somos um vendedor de açaí, nós somos um conceito. Ninguém mais hoje... Não é chique, nós somos um conceito. Ninguém mais compra produto por produto, né, cara? Você tem que ter uma identidade com a marca, e é isso que é a minha proposta, né? Eu quero que as pessoas vejam que aqui tem um conceito visual que não foi copiado, foi criado. É madeira de reuso, tem uma... Isso aqui faz parte da parada, esses banquinhos desse jeito. Exatamente. Primeiro foi uma inovação também. Isso aqui é um modelo de quiosques pra shopping. Quiosques pra shopping é geralmente aquele quadradão, e eu senti dificuldade pra entrar no shopping. Eu batia na porta do shopping, opa, eu tenho um modelo inovador. O que acontece com a inovação? Aí é sempre mais difícil. Não, não pode, não é um conceito. Falei, cara, mas peraí, vocês estão me bloqueando. Aí senta, conversa, aí as pessoas começaram a ver o negócio, e agora a gente tá caminhando. Estamos com sete unidades aí, primeira vez na feira, e tá arrebentando, cara. Como tá sendo participar da feira aqui pra você? Cara, eu tô com tesão desse ritmo, cara. Eu fui almoçar ontem, sete horas da noite, eu nunca participei de uma feira, é a primeira vez, e é uma adrenalina, eu adoro conversar, eu falo pra todo mundo, explico pra todo mundo. Tá gerando negócio pra tudo de verdade. Você queria fazer a gala com a câmera, de verdade, de verdade, fala de verdade. Eu vim com a expectativa, você sabe que a expectativa, ela é a frustração, é o controle da frustração. Então eu vim com a expectativa... Esse cara é um poeta, esse cara é gênio, é sério. A expectativa, como é que é esse valor? A expectativa, ela é o controle da frustração, né, cara? Exatamente. Quanto mais expectativa, eu vim frustrar, cara. Toda frustração vem do desalinhamento entre expectativa e realidade. Exatamente. Aí qual era a tua expectativa? Zero. Eu vim aqui pra colocar o negócio e ver o que as pessoas acham do meu modelo. E vi que, primeiro, todo mundo achou sensacional o layout e saiu dessa cabeça aqui. Então pra mim que tá muito prazeroso, eu que inventei esse negócio. É tipo o artista olhando a sua obra assim, sabe, cara? E as pessoas vendo o negócio. Cara, eu te entendo perfeitamente, é isso. E aí, tá todo mundo curtindo, gostando. O modelo de negócio também é modelo rentável. Então, pô, cara, eu tenho aqui um monte de leads, um monte de gente interessada que saindo da feira a gente vai marcar um monte de reunião. Brother, parabéns pela sua história. Eu sou o seu fã, cara. É nóis. Gente, eu tô assistindo o YouTube 2X já. Sou o cara. São, me ouvir em 2X, hein? Valeu, brother. Parabéns. Fica com Deus. Fica com Deus, gente. Claro. Obrigado, valeu, galera. Valeu. Parabéns. Acho que a chavota já rolando. Guarda aí. Guarda aí.